Mais um vídeo aqui completo do canal, no canal sobre a viagem, né, gente, da Juvonete no hotel Fazenda de Ibitiara. Aí vocês veem as imagens, os looks da Juvonete e de todos que acompanharam ela nessa viagem. Esse chapéu muito, esse chapéu de praia é muito legal, esse óculos de sol também é muito charmoso. E aí, gente, olha o design do ambiente, bem tranquilo, com as redes pra pessoa descansar bem, bem estilo, aconchegante mesmo, as crianças. E aí, nessa foto, vocês estão vendo a mãe da Juvonete, que é a minha tia Almerinda. Então, gente, passando mais fotos aí das crianças, estão aproveitando bem esse dia, né, lá nesse hotel, gente. E se divertindo bastante lá, tem piscina, tem tobogã, tem locais de descanso, de lazer, de brincadeiras também, de brinquedoteca. A gente tá vendo esses, muitos redes também pra descansar. Então, há um tobogã aí pra as crianças estarem brincando, bebês, né, porque essa idade aí é de bebês e crianças pequenas. Continuando, mas esse look com boné e com óculos de sol e um vestido bem legal e confortável, né, que a Juvonete está usando. E ela faz outras poses também com esse look, bem confortável. Então, gente, continuando mais, olha o pessoal que foi lá pra o Hotel Fazenda, tá tirando foto de todo mundo lá. Todo mundo tá lá caminhando e aí a Juvonete aproveitou e deu um clique aí na câmera. Gente, olha a paisagem natural de coqueiros, gente, que coisa mais linda. Adoro essas paisagens naturais. E se você gosta também desse tipo de paisagem, deixa aqui embaixo nos comentários e diga o que você mais gostou. E por final, a gente tem essa foto com todo mundo reunido, tirando uma selfie aí, no Hotel Fazenda, né, na cidade de Bitiara, na Bahia. E aí, gente, aí o transporte, lá o carro e aí em volta essa árvore linda, que deixa o cenário perfeito.